A gente está interessada no tema, que são as mulheres. Então, eu li recentemente uma frase assim, no útero, não opine. Só um instante, Fernanda, a gente vai ter que interromper a sua fala, porque a gente tem uma notícia agora, de última hora. Vamos, por favor, para o plantão da Band. Daqui a pouquinho, então, a gente entra ao vivo com as últimas informações. Uma notícia que a gente está impactando, por favor, agora, por favor, o plantão da Band. Não tem uma outra pessoa sem ser da minha família que eu amo tanto que o da Atena. Ninguém. Eu não amo mais ninguém na minha vida mais do que o da Atena. E se tem uma pessoa boa nesse mundo que vocês não sabem, que as pessoas não sabem, é o José Luiz da Atena. Ele não é só bom como pai, porque ele está na minha frente, não como marido, como avô. O da Atena é uma das melhores pessoas desse mundo. Ninguém é melhor que ele. Ele tem uma notícia agora para dar para nós, que é uma notícia dura, difícil, e que ele vai falar para nós, porque ele, ele é a melhor pessoa que eu conheço do mundo, é o José Luiz da Atena. Da Atena, o espaço é seu e pode passar essa informação, que a informação é importante que você passe. Acho que eu não tenho condição de falar isso, não. E eu te amo do fundo do meu coração. De recíproco, Nento. Com um profundo pesar desses quase 50 anos de jornalismo, que o jornalista, amigo, pai de família, companheiro, que na última quarta que eu vi apresentar aqui o jornal, me deu um beijo no rosto, fingindo que ia cochichar alguma coisa. E no fim, brincalhão como ele era, falou, ah, bobão, eu só queria te dar um beijo. Queria informar aos senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechat, morreu hoje de um acidente de um acidente de helicóptero no Rodoanel, aqui em São Paulo. ele foi a Campinas fazer uma palestra, o helicóptero em que ele estava, não chegou. Frames de televisão, a vida vale muito a pena, para ele sempre valeu. Ele sempre usou esse tempo que teve, o espaço que teve, televisão, rádio e revistas, sempre usou de uma forma honesta, correta, verdadeira acima de tudo. Por isso, mais do que deixar os sentimentos para a família do Boechat e para a família brasileira, que o recebe todos os dias, através desses meios de comunicação que ele ocupou com tanta dignidade, e iremos apenas, que é uma vírgula no texto, uma pausa na locução de uma vida eterna que fica através da sua obra. Esse foi o lugar trágico em que morreu o nosso querido amigo, o Rodoanel, aqui em São Paulo. Tantas quantas vezes a gente noticiou notícias de acidentes saindo do Rodoanel. Mas a vida é tão insólita que, de repente, a gente ouve falar que um helicóptero tentou um pouso ou caiu no Rodoanel. É tão insólito isso, é tão impensável isso. E, de repente, acontece. E acontece com o irmão da gente. E a gente tem que usar aquela velha frase de sempre. A vida continua. Pois é. Mas vai ser tão difícil continuar a vida sem um amigo como ele, um profissional como ele, que até os inimigos, a gente não é a unanimidade, a unanimidade é burra, até os inimigos respeitavam o Boechat. Porque era muito difícil você contestar o Boechat. Porque o Boechat, de uma maneira ou de outra, tinha uma virtude. Ele era verdadeiro de plantão. 24 horas por dia. Ele não falava a verdade de manhã e à noite corrigia. Se estivesse errado, corrigiria. Tinha esse dom de voltar atrás quando estava errado. Mas quando ele estava com a verdade, e era quase que totalmente, sempre, como eu disse, de plantão, ele jamais retrocedeu diante de poderosos e defendendo no jornalismo, com a palavra, escrita ou com a voz, os interesses de um povo relegado a um quinto plano na nossa chamada democracia doente. É muito triste ter que dar essa notícia, mas, infelizmente, que ele descanse em paz. Mais tarde, mais informações. Neto. Então, vamos lá. Acabou o programa, né? Do pai, do filho de Espírito Santo, amém? Que Deus abençoe a família do Boechat. Obrigado, Luiz. Obrigado, Vinícius. Obrigado, maravilha. Até amanhã. Dezoito participantes, uma legião de seguidores. Infinitas possibilidades de negócio. Um milhão de reais para chegar ao topo. Em março, estreia o Aprendiz na Band. Dicas da Band, para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Época de pegar a estrada, rever quem a gente ama mais antes. Lembre-se de verificar o estado dos pneus e também do step. Pneu careca é um risco que você não precisa correr. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. No café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito.